Remixando DJ Lore Bombax Música Música Olha, se morreu eu que vou para a ferra na vendonada Por causa do teu espelho, eu toque-me o arroz porrada Olha, bonita! Olha, se morreu eu que vou para a ferra na vendonada Por causa do teu espelho, eu toque-me o arroz porrada A ferra é uma vez do ano, vamos ter que aproveitar Vamos ao nosso emprego, temos que saber comprar A ferra é uma vez do ano, a ferra é um algarve A ferra de Portimão, a ferra bela real Olha, se morreu eu que vou para a ferra na vendonada Por causa do teu espelho, eu toque-me o arroz porrada Olha, se morreu eu que vou para a ferra na vendonada Por causa do teu espelho, eu toque-me o arroz porrada Olha, se morreu eu que vou para a ferra na vendonada Por causa do teu espelho, eu toque-me o arroz porrada Olha, se morreu eu que vou para a ferra na vendonada Por causa do teu espelho, eu toque-me o arroz porrada Olha, se morreu eu que vou para a ferra na vendonada Por causa do teu espelho, eu toque-me o arroz porrada E aí E aí E aí E aí